Olá, Ana, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tinha que estar aqui mais uma vez para a gente fazer as nossas correções do livro 2 de ciências, né? A nossa atividade foi do dia 2 do 6 de 2020. Livro 2, FA, da página 88. Diferentes usos da água. Então vamos lá para a nossa página de hoje. Pronto. Primeira questão, no caso aqui do livro, FA, né? A segunda questão, nós vamos falar sobre mata ciliar, tá? Então vocês estão vendo a imagem, essa imagem entre o rio, do rio, e o rio ela tem a vegetação, certo? Do lado dele. Então essa vegetação a gente chama de mata ciliar. Então, a imagem a seguir apresenta um rio com vegetação em suas margens. A esse respeito, responda as...